O governo de São Paulo vai investir 200 milhões de reais no combate à dengue. Essa foi uma das ações anunciadas hoje após o número de casos da doença crescer quase 50%. No Palácio dos Bandeirantes, o governador em exercício, Felício Ramut, assinou o decreto que cria o Centro de Operações de Emergências de Combate ao Aedes aegypti. O grupo será coordenado pela Secretaria de Saúde e vai destinar 200 milhões de reais aos 645 municípios para o enfrentamento à dengue. Para investimentos em saúde, na sua rede de emergência, também para que eles possam ampliar a ação com os prefeitos e prefeitas das nossas cidades. Eles, de fato, conhecem a realidade da sua cidade. O nosso estado tem uma grande diversidade de situações e condições e é importante respeitá-las, dando a autonomia aos prefeitos para que eles possam também implantar suas ações. O Centro de Operações de Emergências também contará com painel de monitoramento, que será atualizado 24 horas por dia e mostrará alguns dados epidemiológicos, como o número de casos confirmados e óbitos pela doença. O que nós temos aqui no mapa, nós vamos poder enxergar em tempo real as cidades e as regiões do estado que estão mais comprometidas, que não estão tendo o maior número de casos. Portanto, podemos ser mais efetivos. No mês de janeiro, foram registrados 19.243 casos de dengue em São Paulo, contra 13.033 registros no mesmo período de 2023. Quatro mortes foram confirmadas pelo governo do estado.